A operação lá no bairro Vila Velha foi deflagrada a partir do desaparecimento deste homem que você vê na imagem. É o Eduardo Lima Mota, de 20 anos. Ele foi visto pela última vez no dia 12 de novembro, lá na região da Barra do Ceará, mais especificamente no bairro Vila Velha, em Fortaleza. A partir dessas investigações, a polícia chegou até o nome de cinco pessoas. Inclusive, com essas cinco pessoas, havia esse vasto material aqui que você vê sobre a mesa. Submetralhadora, revólver calibre .38, munições, celulares. Todo esse material estava escondido em residências, algumas delas abandonadas lá na região do bairro Vila Velha e capturadas pela polícia, apreendidas justamente para dar corpo a essas investigações que continuam. Porque, além do desaparecimento deste homem, há também indícios, fortes indícios, da atuação desses homens em facção criminosa que atua ali naquela região. Ao meu lado está aqui o delegado, que é adjunto do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que pode explicar melhor como é que se deu essa operação. Como a gente acabou de citar, essa operação surgiu a partir do desaparecimento do Eduardo, porém, um vasto material e um vasto trabalho investigativo pode ser realizado naquela região por conta da atuação de facções criminosas, que, muito provavelmente, também foi a motivação para a morte desse rapaz. Explica para a gente qual a ligação das facções com esse caso. Sim, a partir do desaparecimento do Eduardo, a Polícia Civil do Estado do Ceará realizou uma investigação com o intuito de descobrir o paradeiro do Eduardo. A partir daí, as investigações evoluíram e se descobriu que indivíduos integrantes de um grupo criminoso rival haviam sequestrado, arrebatado o Eduardo, o levado até o Mangue do Vila Velha e lá detectaram que a vítima integrava uma facção rival. Em virtude disso, a vítima foi morta com requintes e crueldade, tudo pelo fato de ele morar numa região onde domina uma facção rival. Desses cinco suspeitos presos, quatro já têm passagens pela polícia e todos eles relacionados à atuação deles lá no bairro Vila Velha, como homicídios, tráfico de drogas, organização criminosa. As investigações continuam também nesse sentido. A que é atribuído? Que crimes são mais atribuídos a esse grupo? Sim, esse grupo criminoso que atua no bairro Vila Velha, eles comandam o tráfico de drogas na região. Além do tráfico, roubos, eles exploram os moradores, cobrando dinheiro, pedágio dos moradores, expulsos moradores que não ficam aliados a ele. Tudo isso são práticas reiteradas da organização criminosa nos bairros aqui na cidade de Fortaleza. Nesse sentido, outras pessoas também podem vir a ser presas por conta desses crimes. Sim, a investigação continua com o intuito de capturar todos os indivíduos, integrantes da organização criminosa que atuam no bairro Vila Velha. Para a gente lembrar um pouquinho também desse caso, nessa mesma região onde foram encontrados esses materiais, também parte do corpo do Eduardo, já que até agora sabe-se que ele teria sido esquartejado, e aí parte do corpo ainda a polícia procura. Essa mesma região, em 2018, foram encontradas três mulheres, inclusive também foram mortas com requintes de crueldade. Essas três mulheres fariam parte de uma facção rival da que atua lá no bairro Vila Velha, e aconteceu um fato muito semelhante ali naquela mesma região do Mangue, em 2018. O delegado pode lembrar também um pouco desse caso. Na época também pessoas foram presas, o que acaba também reduzindo o impacto dessas facções naquela região. Sim, no ano de 2018 realmente aconteceu esse triplo homicídio no bairro Vila Velha. As vítimas foram mesmo levadas até o Mangue do Vila Velha, onde também foram mortas. Pelo mesmo grupo que atuou no caso do Eduardo. Nesse caso específico, os infratores foram todos identificados e já condenados pela justiça.